Em movimentos familiares, trouxe hoje dicas práticas sobre Mindfulness, a famosa técnica de atenção plena, de observar e sentir o momento presente, não ficar preocupado demais e ansioso com o futuro. Vamos ver como é que funciona? Vem cá comigo. Oi, Naninha! Oi, Fê! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Escuta, é Mindfulness ou é Mindfulness? Mindfulness. 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 Mindfulness, tá? É um nome complicado, mas é uma técnica muito bacana e muito prática, né? Muito fácil de fazer. Sim, porque é a atenção no momento presente, né? Mindfulness, atenção plena. Ou seja, é aquela atenção, Fê, que a gente dá de maneira suave, de momento a momento, de dentro para fora e ao redor de tudo que acontece. É nós estarmos naquele momento, eu posso estar aqui com você, praticando Mindfulness, neste momento. Olha só, que legal. É você conseguir trazer uma atenção para o seu olhar, que você consiga lidar com todas as situações que vêm. E eu achava que Mindfulness era uma técnica que só dava para fazer os adultos. Isso, e muita gente confunde porque Mindfulness com meditação, não é? Então, geralmente a meditação você vai fazer sentado, naquela posição de lótus, aquela coisa toda. Sim, dá para fazer. A meditação faz parte do Mindfulness. Mas nós podemos, durante a alimentação, durante qualquer exercício, praticar. Por quê? É você colocar a sua percepção delicada, suave, um momento ali de curiosidade, naquilo que acontece. E na prática, como é que funciona isso, Nana? Vou usar você, Fê. Posso? Beve. Então, o que é interessante, né? Para as crianças, a gente costuma dizer assim para os pais, exercite a curiosidade da criança e a imaginação, que são os pontos mais bacanas. E ajuda muito no benefício, assim, de flexibilidade, de aceitação, de compreensão. Então, eu trouxe na prática hoje um exercício, Fê, para a gente fazer com a alimentação. Porque muitas mães falam assim, ai, meu filho não come fruta, meu filho não consegue experimentar nada. Ai, é verdade. Não é verdade? Quantas e quantas mães? Então, através de uma atenção consciente, eles chamam de eating mindfulness. Ou seja, que é o comendo consciente. Então, a gente pode, brincando, de maneira lúdica, fazer com que a criança, ela coloque atenção naquilo que ela está mastigando. Porque, geralmente, é criança, é assim mesmo, né? A mãe está ali, querendo dar alguma comida, querendo... Criança está aqui, ó. Prestando atenção em tudo, prestando atenção no que está ali, no que está... Está no automático, Fê. Os pensamentos da criança, ela vai para o automático. Ela está lembrando o desenho. Já percebeu que criança na frente da tela, não olha para ninguém, não quer guerra com ninguém? É verdade. Criança com o celular na mão aqui, ó, não quer guerra com ninguém. Eles não olham nem para o lado. É a tensão plena ali. Então, a gente precisa, de vez em quando, fazer uns exercícios assim para as crianças, para elas voltarem para aquele momento presente e para, principalmente, a função de imaginar. Então, se você... Um pouquinho antes da gente começar a feira, assim, ó. Se você tem, agora que é Natal... Ai, eu tenho um negocinho desse em casa. Eu quebrei um gigante antes de vir para cá. Não acredito. Você ia trazer para cá? Ainda precisa de um pequenininho. É isso que eu falei. Eu arranquei da árvore de Natal, um pequenininho. Mas era o gigante. Então, o que você já pode ensinar para a criança? A nossa mente fica assim, ó. Está vendo? Barulhenta. Olha o desconforto que traz esse monte de... Não dá para a gente ver nada. A gente vê tudo e não vê nada ao mesmo tempo. A gente precisa o quê? A gente precisa parar, esperar baixar cada floquinho para conseguir enxergar o Papai Noel. Esse é um exercício que dá para fazer com a criança, porque daí ela vai esperar os floquinhos baixarem. Percebe que aqui é rapidinho porque essa bolinha é pequena. É pequenininho. O grandão, ele vai bem devagarzinho. A outra dava 15 segundos. Fer, eu testei. Então, era 15 segundos de silêncio. Olha que legal. 15 segundos da criança visualizando os floquinhos como se fossem os nossos pensamentos se acalmando. Gente, isso daí, olha, eu tenho certeza absoluta que com qualquer criança, por mais hiperativa que ela seja, se você pegar uma bolinha dessa e falar assim, filho, vamos esperar para ver o Papai Noel? Ó, até abaixar todos os floquinhos, ela vai ficar. Exatamente. Eu tenho certeza. Aqui é um outro estilo de bola. Eu já trouxe isso aqui outras vezes, que é para acalmar. Já fiz em garrafinha, ensinei vocês fazerem, né? É como se fosse o potinho da raiva. Esse aqui veio direto de Amsterdã, ó. Ai, que lindo. Então, aqui o que dá para fazer? A gente mexe e também aguarda que o barquinho vai navegar. Olha a tempestade, mexe, olha lá. Olha a tempestade, gente, em alto mar. Para qual que eu olho, não sei para qual que eu olho. E ela se acalma. Olha o barquinho lá, navegando, né? E ele vai voltando. Então, a gente tem recursos dentro de casa para acalmar nossos filhos e lúdico, isso que é bacana, tá? E vai fazendo uma interação com todos os sentidos, porque ele vai sentindo acalmar. Uma outra coisa também, as mães pedem muito lá para mim, ai, não consegue escovar o dentinho. Compre uma lupinha. Uma lupinha, desculpa. Uma... Ah, esqueci o nome disso também. Ampulheta. Ampulheta, obrigada. Daí, olha, o que a ampulheta faz? Enquanto começa a escovar a parte de cima. Então, vai lá escovando, enquanto a areinha está, não pode parar de escovar. Gente, que areinha diferente essa da tua ampulheta, Nana? Lógico que a Tia Nana é chique, né? Gente, pega aqui bem de pertinho essa areinha. Vamos virar aqui de novo para pegar bem de pertinho. Olha que linda, fica parecendo um porco espinho embaixo na hora que começa a cair. É imã. Ah, é imã. Olha isso, que coisa linda essa ampulheta. Apaixonei. E aí, a criança prende a atenção e vai escovando. Ela não pode tirar o movimento enquanto não acabar. Daí, acabou o lado, a gente troca, vai escovar o outro lado. Gente, olha que incrível isso. É uma coisa tão simples que você vai fazer a sua criança ter atenção plena naquele momento. Naquilo que ela está fazendo. E ela vai escovar e fazer o movimento de acordo com o movimento que ela está vendo. Poxa, que legal, Nana. E ela vai estar ali, naquele momento presente, fazendo aquilo. Sem pensar que ela tem que ir lá jogar. Sem correr para jogar de novo. Exatamente. Olha, gente, presta atenção para tudo. Já vai compartilhando essa entrevista, já vai mandando WhatsApp para as amigas. São coisinhas que você tem aí na sua casa. Eu trouxe esses modelinhos, mas você pode fazer isso numa garrafinha de refrigerante, de água mineral. Se você não tem. E nessas lojinhas de... Eu já vi. Eu já vi nessas... Esses atacados. Esses atacados. Muito barato a ampulheta, gente. O que mais, Nana? E daí, uma outra situação que eu quero que vocês façam quando forem experimentar alguma coisa. Brinquem, entrem no lúdico. Então, assim, a criança, ela não consegue. Se eu falar para você, feche os olhos e imagine. Você vai ficar com os olhos fechados. A criança, ela não consegue. Ela vai abrir. Então, tem uma venda dos olhos. A minha personalidade. Vamos mostrar, da Nana, por favor, gente. Porque é personalizada. Dá licença. Ganhei da minha amiga Alexandra, lá do Espírito Santo. Olha aí. Olha a Naninha aqui. E é a assinatura dela, olha a da Nana. É a minha assinatura. Coisa mais linda. Então, ah, mas eu não tenho uma venda para os olhos. Pega um lencinho de... Lencinho. Uma encharpe. Qualquer coisa. Uma gravata do papai. Isso. Põe uma venda nos olhos. E daí, a gente vai fazer... Dá tempo? Dá. Rapidinho, mas dá. Prepara as frutinhas, ó, com rostinho. Ai, olha isso. Que bonitinho aqui, Nana. Olha que graça. Uma maçã carinhosa. Ah, que com laço na cabeça. É a maçã. Aham. Ah, que tal o senhor Poncã? Por que tem que ser só menina? Verdade. Né? Põe os dentinhos ali na frutinha, tá? Olha a bananinha aqui, graça. Dona banana, dona banana. A dona banana. Dona banana ali, ó. Que graça. Isso aí é com canetinha que faz, gente. É canetinha. Então, você pode brincar. Aham. Então, coloque uma venda nos olhos. Eu vou falar agora de uma forma como vocês podem fazer em casa, tá? Então, assim, ó. No momento de silêncio, todo mundo tranquilo aí na sua casa, um lugar sem barulho. Se prepara antes. Tá. E você vai falar assim, ó. Feche os olhos. Posso pôr? Pode pôr. Melhor ainda, Fer. Então, vamos lá. Vamos pôr aqui. Ai, eu não quero sujar a sua vendinha de maquiagem, dona. Pode colocar. Vai. Então, assim, ó. Feche os olhos. Uhum. De olhinhos fechados, a gente vai experimentar uma frutinha. Uhum. Que frutinha é essa? Perceba o tamanho dessa frutinha. Ah, tá. Não é pra comer ainda. Calma. Sinta a textura. Mas percebe que a criança vai fazer isso. É. Mas, ó. Sinta a textura antes. Calma, tem que falar. Calma, filho. É grande ou é pequenininho? É pequenininha. É gordinho ou é fininho? É gordinha. Coloque na boquinha, mas ainda não morda. Tá. Sinta a boca ficar cheia de saliva. Uhum. Vai rolando o pedacinho dentro da boca e notando com curiosidade o que essa frutinha quer te dizer. Uhum. Tá doendo os cantinhos? Uhum. Tá na hora de mastigar. Bem devagarinho. Ploft. Uhum. Vai notando essa mordidinha? O suquinho da fruta na boquinha? Gente, eu nunca comi uma uva desse jeito. Azedinho. Docinho. Que delícia. Fica até mais saborosa. Um pouquinho de tudo? Uhum. Olha o movimento da sua boca. De um lado pro outro. Pra cima e pra baixo. Quando eu fizer assim, você engole. Vamos lá? Um. Dois. Três. Engoliu. Tá descendo. Que delícia. Na garganta, vai chegando na barriguinha e a barriguinha vai sentindo satisfeita porque essa uva amiguinha chegou aí. Ai, gente, para. Ai, gente, para. Cuidando e nutrindo você. Ai, eu arrependimento. Nunca. Eu arrependimento. Nunca comi uma uva assim, gente. Que delícia. Um momento consciente é você ficar com a mente aberta, é deixar a criança sentindo. Aqui a gente fez muito rápido. Mas ir deixando ela sentir a sensação e depois ela te contar essa experiência. Gente, isso é mindfulness pra crianças. Muito legal, Nana. Pode voltar da outra vez com outras técnicas. Demais. Vamos voltar. Vamos voltar porque isso daqui tem que ser compartilhado. As crianças de hoje em dia andam muito ansiosas, gente. Isso daqui vai controlar a ansiedade dela. E lembrando sempre, né, pra dizer que as frutinhas são nossas amigas e que elas vão nutrir o nosso corpo. Então, é sempre importante. Brinquem. O Lúdico traz as crianças pra junto da gente e isso vai trazendo uma linguagem de amor. Ai, que linda. Você é puro amor, né, Nana? E ó, eu te amo. E bem. Beijo pra você. E até semana que vem. Beijo. Até quinta que vem. Quem testar, manda foto pra gente. Verdade. Manda foto pra gente, quem fizer aí, tá?